Não sei se você escutou, mas a Carol tentou te ligar de noite, porque ele nem ligou pra ela. Não sei se você escutou, mas não sei se você escutou. porque todo o ombro condor é a luz vem aqui mamãe vem cá mamãe vem cá mamãe sua previsória vem aqui vamo ver 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 não sei vamo vamo ver vamo ver vamo ver Obrigado. Obrigado. Obrigado.